Tá precisando de dinheiro? Que tal resgatar seu saldo do FGTS? Grana rápida, fácil e sem burocracia. Com a Consigue Mais você consegue. Chama no zap ou clique no link da descrição e saiba mais. Alerta geral, nova taxa de juros do consignado é o que você vai ver logo depois da nossa vinheta. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando, você está no NSS Sem Segredo, o canal do Grupo NSS Passo a Passo, voltado exclusivamente para você, aposentado, pensionista do NSS, idoso do Brasil. E o assunto de hoje, todo mundo perguntando, nova taxa de juros. Vamos trazer aqui informações atualizadíssimas da nova taxa de juros que os bancos vão operacionalizar para o crédito consignado, certo? Então, esse é o assunto de hoje, eu quero perguntar aqui para você, deixa aqui na enquete, o que você tem achado dos primeiros três meses do governo Lula? Deixa aqui para a gente, se você for novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e já deixa aquele joinha agora para você não esquecer que a informação aqui é quente e eu vou trazer tudo para vocês agora. Nesse vídeo você vai ficar sabendo para quanto devem ir os juros do consignado, por que os bancos suspenderam o crédito consignado, quando as novas taxas começaram a valer e os bancos vão voltar a oferecer o consignado? Quando? Vou explicar tudo isso para vocês. Está aqui, todos reunidos, integrantes de sindicatos reunidos, a gente pegou informação fresquíssima aqui para vocês do que está acontecendo agora, debatendo a proposta. E o que está acontecendo? O impasse sobre o limite da taxa de juros de crédito do consignado, do INSS, pode e deve ser resolvido nessa terça-feira. Por que eu estou falando deve? Já vou explicar para vocês, com a reunião do Conselho Nacional de Previdência Social em Brasília, já está ocorrendo. No encontro, integrantes do governo federal e representantes dos bancos e dos aposentados devem debater estudos e buscar um acordo sobre o novo índice. Na última reunião, no dia 13, o Conselho Nacional decidiu reduzir de 2,14 para 1,7 os juros do empréstimo pessoal consignado e de 3,06 para 2,62 o cartão de crédito do cartão benefício, cartão de crédito e cartão benefício para 2,62%. Três dias após essa resolução, parte dos bancos suspendeu o consignado por discordar dessa redução, dizendo que não era possível operacionalizar o consignado dessa forma, com 1,7 e 2,62, o que é uma sacanagem, é uma das taxas de juros mais altas que a gente tem no país. Mas, enfim, colocando vocês a par do que está acontecendo, O governo tomará sua posição em reunião nesta terça-feira entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e integrantes da Casa Civil e dos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social. O encontro deve ocorrer pouco antes da reunião do CNPS, Conselho Nacional de Previdência Social. Na semana passada, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o limite deve ficar pouco abaixo dos 2%. A Folha, matéria que acabou de sair, apurou que o setor bancário não deve abrir mão de um teto de juros próximo de 2%. Os bancos aceitam até taxa de 1,99%, 1,99%. Já os aposentados afirmam que aceitam no máximo 1,90%. Se vier qualquer proposta acima de 1,9%, vamos recusar, explica João Inocentini, presidente da Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados. Qual a sua opinião? Eu entendo que tem que brigar mesmo, porque os bancos já ganham muito. Os representantes sindicais afirmam que foram preteridos nas negociações dos últimos 15 dias, mas acreditam em um acerto nesta terça-feira. A gente não vai só carimbar uma decisão. Vamos marcar posição e defender o limite de 1,9%, 1,90%. Nós acreditamos em um acordo, pois é importante para todos acabar com essa discussão, afirma Tônia Galetti, representante da Sindinap, do Conselho Nacional de Previdência Social. Nas últimas duas semanas, integrantes do governo realizaram várias reuniões para chegar a um consenso. Na sexta-feira, dia 24, houve um encontro entre a FEBRABAM, Federação Brasileira de Bancos, e o Grupo de Trabalho, coordenado pelo Ministério da Fazenda. Segundo a instituição bancária, as propostas dos dois lados agora estão mais próximas. Com as propostas de cada um dos lados, o Conselho buscará um acordo sobre o teto de juros do consignado. O CNPS, que é o Conselho Nacional, reúne 15 integrantes, sendo seis do governo, três representantes dos aposentados, e pensionistas, e três dos trabalhadores em atividades, e mais três dos empregadores. Além da definição da taxa de juros, o Conselho também deve deliberar sobre a proposta dos sindicatos de criar um grupo de trabalho que se reuniria a cada 60 dias para debates sobre o consignado do NSS. Acho interessante, a gente tem a inflação, a gente tem a mudança da taxa Selic, tem que se reunir a cada 60 dias e definir, e não deixar ali a perder de vista. Então, para quando devem ir os juros do consignado? Há um impasse entre representantes dos aposentados que querem juros máximos de 1,9 e bancos que pedem 2 até 2,01%, mas já afirmaram que aceitam um percentual de 1,99%. O impasse deve ser definido pelo presidente Lula. Segundo os bancos, não é possível operar crédito com taxa menor. No entanto, aposentados apontam que a Caixa já operava juros em torno de 1,8% e o Banco do Brasil aceitaria taxa de até 1,85. Além disso, na pandemia os juros caíram para 1,80%, 1,8% e não houve cancelamento de empréstimo com bancos como os bancos estão fazendo agora, né? Estão querendo recuperar o que perderam na economia. Na verdade, eles ganharam muito na economia porque muita gente teve que recorrer a empréstimo consignado. Então, realmente é um absurdo o que o banco está fazendo e tem que continuar peitando a associação dos aposentados e pensionistas junto com o governo para peitar essa situação. Por que os bancos suspenderam o crédito consignado? Muita gente nos perguntou aqui a suspensão foi um movimento conjunto de ao menos 10 bancos e é bom que vocês saibam os bancos aqui eu vou passar aqui para vocês agora. Eles decidiram deixar de oferecer empréstimo após a queda de juros definida pelo CNPS. Segundo eles, a taxa é muito baixa inviabilizando a operação. Dentre os bancos que deixaram de oferecer o consignado de forma temporária estão a Caixa que é um banco público, um absurdo, o Banco do Brasil, e o outro banco público também que é um absurdo. O que mais? Itaú Unibanco, Bradesco, Mercantil, suspendeu só o empréstimo pessoal, cartão consignado segue valendo, Banco Pan, bem promotora, o Daicoval, que é muito forte, o PagBank, suspendeu só nos concorrentes correspondentes bancários e continua oferecendo pelo aplicativo, e por fim, o C6 também, que entrou de sola nesse ramo de consignado. Fato é, a gente deve ter uma definição ainda hoje sobre isso, e a gente vai trazer para vocês tudo em primeira mão, vamos tentar já estudar quais bancos aceitaram uma taxa menor, e é bom que a gente vai ter concorrência no mercado a partir de então. Lembre-se que estão discutindo o teto, nada implica dos bancos trabalharem com uma taxa menor, esse é o limite máximo, limite mínimo, não tem, e os bancos podem trabalhar com concorrência livre. Como eles já falaram aqui, a caixa já estava operando até 1.8 aí durante a pandemia. Então, a qualquer momento, a gente vai trazer notícias, estamos antenados aqui para vocês sobre o empréstimo consignado a nova taxa de juros. Outra pergunta aqui, pessoal, quando as novas taxas de juros começarão a valer? Em geral, a taxa do crédito consignado pode ser aplicada apenas após a publicação da instrução normativa do Ministério da Previdência e do NSS, que sai em diário oficial somente depois da decisão tomada pelo Conselho. Segundo a Previdência, a publicação da medida pode ser feita imediatamente, em edição extra do diário oficial, caso se chegue a um acordo, um consenso com o Conselho Nacional e os órgãos bancários. e os bancos vão voltar a oferecer o consignado? Segundo a Febraban, se a nova taxa de juros for viável, voltarão a operar a linha de crédito que tem mais de 14 milhões de contratos em andamento. No momento, a maioria deles afirma antes de renomearem a linha, retomarem a linha, na verdade, precisam de estudos técnicos de viabilidade do consignado dependendo da taxa de juros. Enfim, os bancos estão loucos para voltar a oferecer, é um prejuízo muito grande para eles, eles faturam muito com isso e a gente deve ter uma decisão hoje que a gente vai trazer para vocês a qualquer momento, mas já trouxemos aqui um panorama para vocês de como deve ficar entre 1,9 e 2 como o ministro Rui Costa já havia adiantado na semana passada e a gente tinha trazido aqui para vocês. Então, por enquanto é isso, pessoal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, fique de olho que assim que sair o teto oficial a gente vai trazer aqui para vocês. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar aqui nos comentários você que é inscrito no canal que a gente vai responder para você que é inscrito, seja em forma de vídeo, seja em forma de comentário. Agradeço muito sua audiência e um forte abraço e até o próximo INSS sem segredo.